O corpo de um homem já em avançado estado de decomposição foi encontrado no início da noite da última terça-feira, 1º de março, nas águas do rio Iupansá, em Ipiranga do Sul. A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros de Getúlio Vargas foram acionados. A suspeita é de que se trate de um morador de estação de 51 anos que estava desaparecido há alguns dias. O corpo foi levado para exames periciais que devem confirmar a identidade da vítima e também esclarecer a causa da morte.